Canal Dri Dri Brasil Adriana de Piedade e Adriano de Jiquié Divulgando a verdade com Jesus de Nazaré Assim está o dia Aqui no vale do Rio Pirapora Em Piedade, São Paulo Brasil, dia 15 de setembro de 2023 Uma maravilha, uma maravilha, uma maravilha Deus abençoe você, meu irmão Deus abençoe você, minha irmã Em nome de Jesus Amém Amém Amém